Hoje eu vou ensinar como germinar caroço de uvaia. Esse caroço aqui foi uma caipirinha que eu fiz ontem e tá aqui. Normalmente o fruto dá um ou dois caroços. Aqui tem um que já tem um mês que nasceu. E é simples, vou pegar esse carocinho, aqui já tem uma terra vegetal, vou colocar lá e cobrir de terra. Pronto. Rega duas vezes por semana, meia sombra e com um mês tá germinado. Vou puxar ali onde pega só sua tarde. E pronto. Ali pega só na parte da tarde. Beleza. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto